O FIM DE TODAS AS RELIGIÕES Após todos ficarem sabendo que o Superman saiu do planeta Terra, vemos uma reportagem especial sobre o ultimato dos deuses gregos com Cat Grant, Jack Ryder e Ron Trope. E durante a conversa, eles se perguntam se os bilhões de cristãos, muçulmanos e hindus irão renunciar às suas crenças e também comentam sobre a posição da Liga da Justiça e das Nações Unidas. Enquanto isso, em um local secreto de reuniões com os líderes de vários países, presenciamos um deles considerar o Protocolo Armageddon. Porém, nenhum deles sabe onde fica o Olimpo para poderem bombardear o local. E quando outro informa que os deuses estão operando a partir de Temícera, a opção nuclear fica mais sugestiva. Nesse interim, vemos os três que escaparam do Tártaro presos em um lugar desconhecido. Tchau! Tchau!